Doutor, você precisa me ajudar nessa causa perdida Perdi noção dos copos e agora tô perdendo o amor da minha vida O algo tira o freio que a gente tem na língua E aquela vontade de trair, ele potencializa Aí a gente realiza Eu fui réu primário e o meu crime foi agir como um otário Advogado, deve ter no meio desse livro Advogado, uma lei que salva arrependido Advogado, prende ela aqui comigo Advogado, deve ter no meio desse livro Advogado, uma lei que salva arrependido Advogado, prende ela aqui comigo Não deixe ela livre pra outro bandido O algo tira o freio que a gente tem na língua E aquela vontade de trair, ele potencializa Aí a gente realiza Eu fui réu primário e o meu crime foi agir como um otário Advogado, advogado Advogado, deve ter no meio desse livro Advogado, uma lei que salva arrependido Advogado, prende ela aqui comigo Advogado, deve ter no meio desse livro Advogado, uma lei que salva arrependido Advogado, prende ela aqui comigo Advogado, deve ter no meio desse livro Advogado, uma lei que salva arrependido Advogado, prende ela aqui comigo Não deixe ela livre pra outro bandido Advogado, uma lei que salva arrependido